Olá, meus amigos. Nós podemos dividir o treino em diferentes períodos. Você há de visualizar o seu objetivo e para onde você deseja ir. Então, aqui, neste quadro criado por mim mesmo, nós temos ciclos de periodização e a sua devida escala temporal. Por exemplo, um megaciclo pode ser uma preparação visualizada para uma Olimpíada, normalmente superior a um ano. Um macrociclo, um período de treino de até um ano. Um mesociclo, um período de treino que pode ser cumprido de três a quatro semanas. Um microciclo, período de treino de uma semana. Aqueles quadrozinhos semanais que você faz e divide o seu treinamento de forma semanal. O treino propriamente dito, ou seja, são as séries de exercício que pode durar de 20 a 60 minutos, quem sabe. E uma ordem aguda, aquela ordem que o treinador, aquela instrução, para quem prefere o termo instrução, aquela instrução que o treinador dá para o seu atleta, minutos ou horas antes de uma competição. Essa compreensão é de tamanha importância e tão pouco estudado nas escolas de educação física, que nós criamos um curso. Aliás, criamos dois cursos. Neste primeiro curso, nós chamamos de Construindo Programas de Treinamento com Competência. São oito horas aula, ministradas por mim e pela professora Francielle Guimarães, online e ao vivo. Neste curso, nós retratamos sobre o megraciclo, macrociclo, o mesociclo e o microciclo. Agora, o treino propriamente dito, nós, para tal, construímos um segundo curso, construindo séries de treinamento, uma visão aguda. Então, nós temos a visão crônica, que é a periodização, e a visão aguda, que é o treino em si. Ou seja, a escolha dos exercícios, qual a ordem desses exercícios, séries, repetições, ou então, utilizando as nossas percepções subjetivas. Ou seja, são dois cursos, o primeiro com oito horas, e o segundo, que é a visão aguda, é um curso de quatro horas divididas em duas aulas. Eles são complementares e não necessitam serem realizados em uma ordem determinada. Você pode fazer o curso dois e depois fazer o curso um, ou fazer o curso um e depois fazer o curso dois. No curso de programação longe do Dinal, nós já estaremos na terceira turma, com alunos aí dos quatro cantos do planeta. Seja você também um de nossos alunos e vamos aprender juntos esta visão, que é de extrema importância e muito pouco explorado aí pelos companheiros. Um abraço a todos e nos vemos na sala de aula.